Então, aqui nós temos esse exercício para aplicar o cálculo dessas coisas de alavanca. Como é que nós podemos prosseguir? Falou, explicou. Seja bem-vindo à Life Science Chico. Bom, nós temos essa aqui. Temos aqui uma alavanca. Na linha A, eles pedem que tipo de alavanca está representada na figura. Bom, que tipo de alavanca está representada na figura? É só nós vermos. O fluxo está aqui do meio. Nesse caso, nós temos o fluxo aqui. Aqui nós temos força resistente e temos força potente. Se você viu o vídeo que fala dos tipos de alavanca, já sabe que essa alavanca aqui é uma alavanca interfixa. Caso não, melhor ficar na descrição deste vídeo para estar dentro do assunto. Então, aqui nós temos força resistente. Nesse caso aqui é a massa resistente. Temos que determinar a força resistente. Certo? E aqui nós temos a aplicação da força potente. Então, aqui na linha B, eles pedem que calcule o peso da pedra, dessa pedra. O peso dessa pedra é mais simples de determinar, nesse caso. Nós só levamos a massa dessa pedra, multiplicamos com a seleção de gravidade. Nesse caso, o peso dessa pedra será igual à força. Nesse caso, peso ou força é igual à massa vezes a seleção de gravidade. Então, força é igual, nesse caso, o peso é igual a 200 vezes 10. Certo? 200 vezes 10, isso vai nos dar 2.000. Nesse caso, o peso dessa pedra é de 2.000. Na linha C, calcule o valor da força que deve ser aplicada na outra extremidade para equilibrar a pedra. Nós agora precisamos da força que nós temos que aplicar aqui. É só lembrarmos no momento de uma força, que é a força resistente vezes o braço resistente, igual a braço potente vezes a força potente. Nesse caso aqui, eles querem a força potente. Então, podemos prosseguir com o nosso cálculo. Bom, nós já determinamos que a linha A pediu. Pediram o peso dessa pedra. Nós dissemos que o peso dessa pedra é igual à massa vezes a seleção de gravidade. Pois peso é a mesma coisa que força. Atenção, quando alguém te perguntar quando é que você pesa, você não pode dizer sua massa. Isso dizerá, peso 50 kg, peso 51 kg. Isso aí não é peso. Isso aí é sua massa. Para determinar o seu peso, temos que multiplicar com a seleção de gravidade. Então, nesse caso, se você pesa 51, fica sabendo que você pesa 510 N. Então, nesse caso, o peso dessa pedra, ou força, é igual a... Nesse caso, o peso é igual à massa. Massa de 200 kg vezes a seleção de gravidade, que é de 10 m por segundo ao quadrado. Só para esse caso, calculamos assim, usamos 10. Então, o peso da nossa pedra é igual a 2000 N. Na linha C, eles pedem para nós determinarmos a força que deve ser aplicada aqui, de modo que isso aqui esteja em equilíbrio. Aqui mede 0,5 m. É necessário verificar também, necessário que esteja nas mesmas unidades. Se aqui estiver em centímetro, aqui estiver em metro, necessário que você converta para estar na mesma unidade. Não sei se vai converter para centímetro tudo ou para metro tudo. Isso depende de ti. Está bom? Então, para nós determinarmos a força que deve ser aplicada aqui, primeiro nós temos que determinar que tipo de força tem que ser aplicada aqui. Essa força aqui chama-se força potente. Pois aqui nós temos a resistência. Então, aqui, aquilo que nós determinamos agora, isso aqui, é uma coisa que o que nós determinamos aqui é a força resistente. Então, nesse caso, força resistente, podemos colocar os nossos dados na linha C. Nós temos como os dados, força resistente é igual a 2000 N. Força resistente é a mesma coisa que o peso que você acabou de determinar na linha anterior. Está certo? Então, nós temos que o braço resistente é igual. Braço resistente é esse braço aqui. Isso já foi dado nos vídeos anteriores. Melhor já assistir para estar dentro do assunto. Então, nós temos aqui que é de 0,5 m. Vamos aqui. Aqui, esse braço aqui chama-se braço potente. O braço potente é de 2 m. Aqui, nós queremos a força potente. Nós não sabemos quanto é que dá. E ficam a saber sempre quanto menor for o braço. Isso nós já vimos nos vídeos anteriores. Então, nós temos aqui fórmula ou resolução. Então, o momento resistente é que seria agora o momento potente. Nesse caso, força resistente vezes o braço resistente é igual a força potente vezes o braço potente. Então, é melhor notificar o examinador, nesse caso, que peso é a mesma coisa que força resistente. Para ele estar dentro do assunto também. Ok. Nós queremos a força potente. Então, temos que força potente é igual a força resistente vezes o braço resistente. Primeiro colocas isso. Força potente está com o braço potente. Então, o braço potente passa a dividir. É assim como a gente faz. Se tu é icócrita, é essa. Então, esse aqui vai passar a dividir. Se é essa aqui, então esse aqui vai passar a dividir com esses aqui. Correto? Nós temos que força potente é igual. Posso colocar daqui à frente. Ok? Só para ocupar espaço. 2.000 é a força resistente. 2.000 vezes o braço resistente, que é de 0,5 metro. 0,5. Sobre o braço potente, que é de 2. Então, podemos fazer esses dois, né? É de 2.000. Desculpa. O que é de 2.000 aqui? É de 2.000 aqui. Não podemos usar a massa. Temos que usar a força. Usar o peso. Então, nesse caso, é 2.000 vezes 0,5 sobre 2. Então, nós temos aqui que a força potente é igual. 2.000 dividido por 2 dá 1.000. 1.000 vezes 0,5. Isso vai nos dar 500. 500 newton. Então, a nossa força potente é de 500 newton. Então, já calculamos o que o exercício pediu. Vai na descrição deste vídeo e clica no link que vai te direcionar ao próximo vídeo. Bons estudos! Não se esqueça de subscrever o nosso canal.